Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo para aprender matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática financeira para o Banco do Brasil. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá a oportunidade de aprender matemática financeira e usá-la a seu favor na hora da prova. Legal? Tudo lindo? Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. BB, como aprender matemática financeira, parte 3. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Se você está fechado com o MPP, coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Legal? Tudo lindo? Já dei uma olhadinha aqui marota. O Júnior já está colocando aí para vocês o material da aula. Baixe o material da aula. É importante que você tenha o material para você acompanhar. E também ir anotando tudo que falamos na aula. Como eu sempre falo aqui. A gente faz o nosso papel. Que é dar uma aula de qualidade e fornecer o material para vocês. A nossa parte nós estamos com certeza fazendo. Mas você tem que fazer a sua. é por isso que eu falo. Juntos conseguiremos. Então, cada um faz a sua parte e no final vai dar tudo certo. E claro, já ia esquecendo. Inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. É isso, né? Recadinhos de sempre. Agora, caneta e papel na mão e simbora. Está aí a nossa primeira questãozinha de hoje. Vamos lá. Questãozinha muito recorrente em provas de matemática financeira. Pega a visão. Vamos lá. Um televisor é vendido em uma loja, onde o comprador pode escolher uma das seguintes opções. A taxa de juros mensal cobrada pela loja no pagamento da segunda opção, que vence um mês após a data da compra. data da compra é de... Primeiro questionamento. Tio Marcos, fala sobrinho, fala sobrinha. É juros simples ou juros compostos? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, qual é a jogada aqui? Para um período igual a 1, para o período igual a 1, IPC, importante pra caramba, caneta e papel na mão. Para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Então, o probleminha não precisa te informar isso. O que seria o período igual a 1? Um mês, um ano, um bimestre, um trimestre? Então, geralmente o probleminha não informa. Por quê? Em um período, período igual a 1, melhor dizendo, os juros simples é igual aos juros compostos. Claro que aqui vamos usar os juros simples, que na minha opinião é mais fácil. Beleza? Então, por isso que a questão não falou. Ficou entendido? É isso aí. A questão não falou por quê? Um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Agora, vamos montar aqui o nosso esqueminha. A vista custa 5 mil. A vista custa 5 mil. Só que o guerreiro deu uma entrada de mil reais, não é isso? que o probleminha fala na segunda opção. Deu uma entrada de mil reais e um pagamento de 4,500 um mês após a data da compra. Então, um mês após, ele deu uma entrada de mil reais e um mês após, ele pagou quanto? 4,500. Então, está aqui. O esqueminha está aqui montado da segunda opção. Custa 5 mil. Só que o guerreiro quer comprar o televisor. Então, o que o cara fez? Ele não tem o valor à vista. Ele deu uma entrada de mil reais e um mês após, ele pagou 4,500. Então, pessoal, vamos lá. Já coloca uma coisa na tua cabeça. Beleza? Deu entrada, tem que abater. É por isso que você erra a questão. Se você deu entrada, tem que abater. Então, o televisor da loja custa quanto? 5 mil. Só que você deu uma entrada de mil reais. Então, hoje, a sua dívida na loja é de 4 mil reais. Sim ou não? Deu entrada, tem que abater. Se você não fez isso na questão, o probleminha já está errado. Você já errou a questão. Beleza? Ah, Marcão, acertei. Deus te ajudou. Deus te ajudou, cara. Pode ter certeza disso. Por quê? Se você deu entrada, tem que abater. Esse é o princípio básico da financeira. Então, 5 mil. Você deu mil de entrada. Qual é a sua dívida com a loja hoje? O saldo devedor. 4 mil reais. Só que o mundo é feio. O mundo é capitalista. Um mês após, ele não te cobrou 4 mil. A lojinha te cobrou quanto? 4 e 500. Repetindo. Sua dívida hoje é de 4 mil reais. Beleza? Só que um mês após, a loja não te cobrou 4 mil. Te cobrou 4 e 500. Pergunto aos senhores. A loja te cobrou juros? Sim ou não? Sim. Bom, a sua dívida era de 4 mil. A loja está te cobrando 4 e 500. Então, a loja te cobrou juros de quanto? De 500 reais. É só botar o tic-tac para funcionar. 4 mil, passou para 4 e 500. Rolou um juros. Juros de quanto? De 500 reais. Beleza. Em cima, de quanto? De 4 mil. Esquece os 5 mil. 5 mil não existe mais. A sua dívida era de quanto? De 4. Esquece os 5. Então, os juros incidem em cima do 4 mil. Beleza? Então, o capital é quanto? 4 mil. Que é o saldo devedor. Que é o que você ficou devendo para a loja. Isso durou quanto tempo? Um mês. E ele quer saber o valor da taxa de juros. Como eu falei no início da explicação, por ser um período, o juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz. Claro que aqui eu vou usar os juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? A fórmula dos juros é CIT sobre 100. Capital, taxa e tempo sobre 100. Não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu sair que vai cortar. Eu vou substituir. De uma forma muito tranquila, eu vou substituir. Então, vamos lá. Juros. Qual é o valor dos juros? Está aqui. 500. Isso é igual ao capital. Qual é o valor do capital? 4 mil. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? Um mês. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Lindo, né? Vou passar o facão nos zeros. Pou, 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 pou. Organizando ali a bagunça, ficaremos com 500 igual a 40i. I vai ser igual... Já vou passar o facão no zero. Pou, pou. E vai ser igual a 50 dividido por quanto? Por 4. Aí você vai usar a técnica do olha-olha. Você vai dividindo e vai olhando para a resposta. Vamos lá. 5 por 4 vai dar 1. Então, já sabemos que não pode ser a A, a B e a C. É o princípio do olha-olha. Vai dividindo e vai olhando. Aqui é técnica de guerra. É prova. Prova é tempo. 1 vezes 4, 4. Para 5, falta 1. Abaixo zero. 10 dividido por 4 vai dar 2. Opa! Não pode ser a letra D. Então, com certeza, se você dividir 50 por 4, vai dar 12.5. Olhando ali as opções, gabarito letra E de eu vou passar no Banco do Brasil. Vamos olhar aqui a palavra rapidinho. E simbora para a próxima questão. Lembrando, deu entrada, tem que abater. Legal? Olha aí a próxima questão, pessoal. Deixa eu voltar. Simbora. Vamos lá. João comprou um imóvel cujo valor à vista é de R$ 150 mil. Da seguinte forma, 30% de entrada e o restante em 60 parcelas no sistema SAC com a taxa anual de 6%. Nessas condições, o valor de cada parcela de amortização será igual. Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada? De novo, a questão da entrada. Pergunta aos senhores. Vamos lá. Se ele deu 30% de entrada, ele financiou quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. A nossa referência percentual é sempre 100%. Se ele deu 30% de entrada, ele financiou quanto? 70%. Então, para saber o saldo devedor, o valor financiado, eu tenho que pegar 70% de quanto? De R$ 150 mil. Então, esse é o saldo devedor. Esse é o valor que vai ser financiado. Ele deu 30% de entrada. Então, ele vai financiar quanto? 70%. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente vai achar esses 70%? Quem tem 10% tem tudo, né? Vamos lá. Como é que eu acho 10%? É só voltar uma casa. Então, 10% seria R$ 15 mil, né? R$ 15 mil. Só que eu quero R$ 70. Não é isso? Então, é 7 vezes esse valor. Tranquilão. 0, 0, 0, 0, 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Então, 70% daria R$ 105 mil. Então, esse é o saldo devedor. Esse é o valor que vai ser financiado. Aí, a questão ficou fácil. Por quê? Quem é a amortização, pessoal? Olha, ele quer saber. O valor de cada parcela de amortização será igual. Não é o sistema SAC? Qual é a característica do sistema SAC? Prestações e juros são decrescentes e formam uma APA. E as amortizações são constantes. Olha o nome. Sistema SAC. Ó. Sistema SAC. O que significa sistema SAC? Já está tendo uma colinha aí, ó. Sistema de amortizações constantes. Então, a amortização é constante. E como é que a gente acha a amortização? É o saldo devedor. É o valor financiado, né? O saldo devedor dividido pelo número de parcelas, que chamamos de N. É o saldo devedor dividido por N. O que seria o saldo devedor? Vamos lá. O saldo devedor seria o valor financiado. O que seria o N? O N seria o número de parcelas. Aí, pessoal, tudo lindo. Financeiro é com MPP, hein? Não esqueçam disso, ó. A de amortização vai ser igual a 105 mil dividido por 60. Por quê? Foram 60 parcelas anuais, né? Se a taxa está um ano, a parcela também vai ter que estar um ano. Legal? Então, fazendo aqui essa continha, vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Cortei o zero. Agora eu vou dividir, ó. Cara, divisão é o princípio do olha-olha. Eu vou fazendo a conta e vou olhando para a resposta. Ó, ficou ali 10 e 500, não é isso? Dividido por 6, ó. 10 por 6 vai dar 1. Se deu 1, ó, a letra C já está fora. 1 vezes 6, 6. Para 10, 6 para 10, está faltando 4. Vou abaixar aqui o 5. 45 dividido por 6 vai dar 7. 7 vezes 2, 42. Para 45, está faltando 3. Não é isso? E eu poderia continuar ali a minha divisão. Só que para tudo, né? O único que tem ali o 17 é a letra B. Então, com certeza, essa divisão vai ser igual a 1.750. Pessoal, é o que eu falo. Não tem como você aprender matemática financeira para concursos sem a matemática básica. Sem as malandragens. Não tem como. Você tem que ter uma base sólida e associada a essa base sólida, a matemática básica, você tem que ter as malandragens. Se não, pessoal, você não vai conseguir fazer a prova do Banco do Brasil. Se você não tiver essas malandragens, o princípio do olha, olha, vai fazendo a conta e vai olhando. Porque você não pode perder tempo. O bem mais precioso de uma prova, pessoal, nós sabemos que é o tempo. Não é isso? Então, mais uma para a conta. E aí? Vocês estão gostando da aulinha? Já deu o seu joinha? Já deu o seu gostei? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo se você está gostando da aula. Várias dicas, vários macetes. E vamos que vamos. Próxima questão. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando. Então, deixa eu sair e vamos lá. Olha aí a próxima questão. A companhia, se a devedora, adquiriu um imóvel para ser pago em quatro prestações iguais de R$ 30 mil. Vencíveis e E.C. Importante pra caramba. Presta atenção nos prazos. 30, 60, 120 e 180 dias, respectivamente. A taxa de juros cobrada foi de 3%. Se a companhia devedora desejasse comprar um imóvel à vista, a equação que permite identificar o valor que a companhia desembolsaria identificado pela variável X é a... Primeira coisa, pessoal, vamos aprender a capitalizar e a descapitalizar o dinheiro. A base da financeira é essa daqui. Temos aqui um determinado valor, que é o dinheiro. Se você quer aumentar esse valor, em outras palavras, se você quer colocar juros nele, você tem que capitalizar. E para capitalizar o valor, você tem que pegar o valor, multiplicar pelo fator elevado ao tempo. Então, para capitalizar, para aumentar, para colocar juros, você tem que multiplicar o dinheiro, o valor, pelo fator elevado ao tempo. Está até confundindo o valor com o fator. Então, vou colocar aqui no lugar do valor a palavra dinheiro. O D de dinheiro. Fica mais fácil. Então, voltando. Para você capitalizar, para você aumentar o dinheiro, você multiplica pelo fator. Agora, para você reduzir o dinheiro, você tem que tirar os juros dele. Ou seja, você tem que descapitalizar. E para descapitalizar, é só você dividir pelo fator elevado ao tempo. Ficou claro isso daí para vocês? Capitalizar é colocar juros. Então, eu tenho que multiplicar pelo fator. Descapitalizar é tirar os juros. Então, eu tenho que dividir pelo fator. Então, a taxa, já sabemos que é de 3%. Tudo lindo. Qual é o fator da taxa de 3%? Para encontrar o fator, basta a gente jogar a taxa nessa formulazinha aqui. F é igual a 100 mais I. Então, 100 mais 3 vai dar quanto? 103%. Só que essa é a fórmula percentual. Essa é a fórmula percentual. E para resolver as questões, eu preciso da forma unitária. Para encontrar a forma unitária, basta você voltar duas casas para a esquerda ou dividir por 100. 103 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,03. Então, em outras palavras, levando essa ideia para a questão. Se eu quero capitalizar, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 1,03. Agora, se eu quero descapitalizar, eu tenho que dividir por quanto? Por 1,03. Vamos lá, pessoal. Montando o esqueminha desse imóvel. A vista seria X, não é isso? Aí, vamos lá. Colocando aqui na linha do tempo. 30 dias. Ele vai pagar a primeira 30 dias. 30 dias é a mesma coisa que 1 mês. Deixa eu colocar aqui. 30 dias seria 1 mês. Não é isso? Então, ele vai pagar a primeira, que seria de 30 mil, 1 mês após. A segunda seria paga com 60 dias. 60 dias é a mesma coisa que 2 meses. Então, a segunda... Foram 4, né? A segunda seria com 60 dias, que seriam 2 meses. A terceira seria paga 120 dias após. Ou seja, 120 dias equivale ao quê? A 4 meses, não é isso? Então, a terceira prestação seria paga no mês 4. E a última, 180 dias após. 180 dias é a mesma coisa que 6 meses. E aí, pessoal, como é que a gente forma a equação do valor à vista? Basta a gente descapitalizar cada prestação. Então, para achar o valor à vista, resumindo a parada, eu tenho que descapitalizar. E descapitalizar, eu tenho que dividir pelo fator. Não é isso? Então, vamos lá. X, que é o valor à vista, vai ser igual. Descapitalizando a primeira prestação. Então, vai ficar 30 mil. É o dinheiro. 30 mil. Dividido por 1,03 elevado a 1. Por que 1,03 elevado a 1? Porque eu estou voltando um período. Eu tenho que enxugar aqui, senão não vai dar todo mundo. Vai ficar 30 mil. 30 mil. Dividido pelo fator, que é 1,03. elevado a 1,03 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque eu estou voltando. Eu estou descapitalizando um período. Mas, vou descapitalizar a segunda parcela. Vai ser 30 mil. Dividido pelo fator, elevado ao tempo. Agora, eu vou voltar. Eu estou descapitalizando dois períodos. Então, vai ficar 1,03 elevado a 2. Mais, terceira parcela. 30 mil. Dividido por 1,03. Elevado a quanto? A 4. Eu estou descapitalizando quatro períodos. Mais, 30 mil. Não cortou. Maravilha. 30 mil. Dividido, a última parcela. Pelo fator, 1,03. Só que elevado a 6. Por que? Eu estou descapitalizando seis períodos. Para achar o valor à vista, eu tenho que tirar os juros das prestações. E, para tirar os juros, eu tenho que dividir pelo fator. Então, olhando aí as opções, pessoal, qual que seria a correta? Seria a letra C, né? A letra C de churrascão da aprovação. Pô, estou te dando uma mini aula de financeira. Então, já grava isso na tua mente. Capitalizar é colocar juros no dinheiro. Então, você multiplica pelo fator. Descapitalizar é tirar os juros do dinheiro. Então, para tirar os juros, eu tenho que dividir. Como ele está perguntando o valor à vista, então, o que eu tenho que fazer com as parcelas? Eu tenho que tirar os juros dela. Para tirar os juros de cada parcela, eu tenho que dividir pelo fator elevado ao tempo. Lindo, né? Legal, né? Você deve estar se perguntando, caramba, como é que ele sabe isso tudo? Ele é um gênio? Não, não sou nada disso. Treinamento diário. Como é que eu aprendi financeiro? Treinamento. Treinamento estudando, me dedicando, tendo foco, mentalizando coisas positivas, tendo a certeza de que eu ia aprender. em nenhum momento, eu não assisti sabendo isso tudo, em nenhum momento, né? Eu esmoreci, errando, acertando, mas eu tinha em mente o seguinte, que aprender matemática financeira, em determinado momento, do meu estudo, eu aprendi o seguinte, ali na minha resiliência. O que eu aprendi? Ter paciência, porque eu não ia aprender aquilo ali de um dia para o outro. Eu não ia aprender financeira de um dia para o outro. Então, é um processo. Infelizmente, eu falo isso em toda aula, os alunos, compra, o cara que compra o curso, o aluno, ele compra o curso e ele já quer chegar no resultado. Ele já quer partir para as questões, ele não entende o processo. Ele não entende que ele tem que voltar para ele poder seguir. O problema não está aqui na frente, está lá atrás. É a tal da matemática básica, que eu fico falando aqui em toda aula. Você tem que ter uma base sólida. Não tem como você aprender matemática financeira se você não sabe fazer as contas. O princípio básico aqui é esse. Sair, se livrar da calculadora e fazer as contas, meter a mão. Claro, uma ou outra tem a malandragem, o princípio do olha-a-hora, mas o fundamental aqui é o que você saiba fazer as contas. E na financeira, pessoal, resumindo o assunto, cara, toda hora tem uma continha chata. Muitas contas com vírgula, você trabalha toda hora com decimal. assista a nossa playlist. Se você não assistiu ainda, para a gente começar a virar esse jogo, pega essa orientação. Assista a nossa playlist. o Júnior vai colocar aqui para você o nosso curso de matemática básica. Multiplicação e divisão com números decimais, some e subtração com números decimais, potência. Então, assista a essa aula. Só sai dessa playlist quando você já tiver craque, quando você já tiver entendido tudo. Combinado? Então, o primeiro passo é você assistir essa playlist. Pessoal, vamos lá. Rapidade, isso é bem pequenininho. Motivacional, para a gente, é bom a gente ver as vitórias dos nossos alunos. Eu preciso compartilhar isso com você. Mais um membro atingindo aí o seu objetivo. Mais um guerreiro da família. Aqui somos uma família, então, precisamos compartilhar isso com vocês. Olha aí, olha que legal. venho por meio desse depoimento agradecer pelo método MPP. Edital anterior da PM, acertei 2 de 14. Depois que conheci o MPP, nesse atual edital, consegui acertar 14 de 15. Quase gabaritando matemática. Obrigado, professores. Vocês são feras. Vinícius, Guilherme e da Silva. Então, pessoal, a mudança acontece. O que ele fez? Ele tomou uma atitude. No primeiro concurso, ele acertou 2 de 14. Aí, o que ele pensou? Caramba, eu tenho que investir. Foi lá, comprou o curso, se dedicou e olha aí o que aconteceu. Ele acertou 14 de 15. Uma, o inimigo pegou. Então, pessoal, isso aí realmente nos motiva, né? e faz a gente estar aqui todo dia com vocês. Beleza? Só para descontrair, para relaxar um pouquinho. Vamos lá. Tem mais uma questão aqui. Olha aí a próxima questão. um projeto de investimento cujo aporte de capital inicial é de 20 mil irá gerar, após um período, um retorno de 35 mil. a taxa interna de retorno a TIR desse investimento é? Primeira coisa, você tem que entender a TIR. O que significa a TIR? A taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, pessoal, ela zera o fluxo de caixa. Em outras palavras, a entrada é igual à saída. É sempre nesse contexto. A TIR, qual é a função da TIR? Zerar o fluxo de caixa. Para isso acontecer, a entrada tem que ser igual a quê? A saída. Pega a visão. Um projeto de investimento cujo aporte inicial foi de quanto? De 20 mil. Então, 20 mil é a saída. É o que saiu do seu bolso. É o que saiu do seu bolso para fazer o investimento. Então, a saída foi de quanto? De 20 mil. E após um período, tivemos um retorno, ou seja, tivemos uma entrada de quanto? De 35 mil. Como ele está pedindo a TIR, qual é a função dela? Zerar, né, o fluxo de caixa. Ou seja, a entrada tem que ser igual à saída. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu só posso gerar essa igualdade, entrada igual à saída, numa mesma data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou capitalizar o 20 mil um período. Capitalizando o 20 mil um período, eu posso igualar. Ou seja, eu posso igualar a entrada, né, a saída. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, com essa saída de 20 mil? Eu vou capitalizar um período. Então, vai ficar 20 mil vezes o fator elevado ao tempo, como é um período. Já está subentendido ali o 1. Isso tem que ser igual a quanto? A 35 mil. Legal? Então, o fator vai ser igual, já vou cortar os zeros, pô, 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 pô. O fator vai ser igual a 35 dividido por 20. Simplificando, por 5 daria 7 quartos. 7 dividido por 4 vai dar 1. Sobra 1. Não. É o inimigo agindo. Deixa eu para cá, que vai ter mais espaço. Deixa eu sair dali, que vai cortar. Opa! É o inimigo agindo. Vamos lá. 7 dividido por 4 vai dar e é o inimigo, inimigo reprovador. Vai dar 1 vezes 4, 4 para 7, está faltando 3. Coloco o zero e a vírgula. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28 para 30, falta 2. Coloco o zero, 20 dividido por 4 vai dar 5, o resto zero. Então, o fator seria de 1.75. Se eu tenho o fator da taxa, com certeza eu tenho a taxa. Quem seria a taxa? A taxa é sempre o fator menos 1. Então, a taxa vai ser 1.75 menos 1, que vai dar 0.75, que multiplicando por 100, é a mesma coisa que 75%. Legal? Olhando ali as opções, gabarito letra C, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marca, eu não acredito. Não vai embora. Aulinha linda, dei aí uma mini aula de matemática financeira para vocês com muito carinho. Beleza? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado de coração. Lágrimas rolaram na aula, sempre tem uma coisa ou outra que realmente o aluno tem dificuldade, não adianta. Para aprender matemática financeira, você tem que ter às vezes uma teoria bem sólida, por mais que eu tente aqui nos exercícios, mas sempre falta uma coisa ou outra. E isso tudo, pessoal, você vai encontrar aqui. se você tem vontade de trabalhar no Banco do Brasil, ser aprovado nesse concurso, você tem que mandar bem em matemática financeira. E esse curso específico, pessoal, além de toda a teoria, ele está com quatro bônus e você não pode perder essa oportunidade. Quer ter mais informações? Entre em contato com o Júnior. Pô, Marcão, quero, pô, me interessei. Cara, entre em contato com o Júnior. Ele vai colocar aí o link do curso. Lá tem uma aula demonstrativa. Enfim, está com dúvida, entre em contato com o Júnior que ele vai esclarecer tudo, tudo, tudo para você. Legal? Então, temos esse curso sim. A galera pergunta, Temos esse curso específico para o Banco do Brasil. Vamos lá. Dois recadinhos, rapidex. Primeiro deles, aula IQM. Você conhece a nossa aula IQM? Então, para quem não conhece, o que significa IQM? Interpretando questões de matemática. Fizemos uma aula com muito carinho para acabar de vez com essa objeção. Com certeza, depois dessa aula, vai mudar tudo na sua vida. É uma aula exclusiva de como interpretar questões de matemática. Vamos te passar, vamos te ensinar o passo a passo de como acabar de vez com essa objeção que traumatiza, que perturba a vida de vários alunos. Então, assista essa aula. É muito fácil. Para você assistir essa aula, é só você clicar no link. Dá um cliquezinho aí no link que o Júnior vai colocar para vocês. E o segundo recadinho para quem não conhece, é o nosso canal do Telegram. Marcão e WhatsApp vai acabar. Ainda existe, mas vai acabar. Porque a ideia é canalizar todo mundo aqui no Telegram, até para facilitar o nosso trabalho. Então, o Telegram, criamos o Telegram para ter mais uma fonte de conteúdo gratuito para vocês. Vou te dar três motivos para você entrar para o nosso Telegram. O primeiro deles é o resumo da aula. Você queria essas anotações? Tudo que eu anotei aqui no material? Entra para o grupo do Telegram, para o nosso canal. Porque no término da aula, quando acabar a aula, eu vou publicar para vocês esse resumo. E é legal, né? Você ter todas essas anotações. Então, o primeiro motivo é o resumo da aula. Um outro motivo também muito bacana para você entrar são as lives, os aulões ao vivo. Faremos uma live semanalmente exclusiva para a galera do canal. Somente para a galera do canal. E por fim, quem está no canal terá acesso a descontos nos lançamentos dos nossos cursos. Lançamos a triagem. Quem está no canal vai ter uma condição privilegiada. Vai ter um descontinho lá para você. Beleza? Então, eu acho que os motivos são bem, vamos dizer assim, bem legais para você entrar para esse canal. Então, não deixe de entrar para o nosso canal. Está aqui. Também o Júnior vai colocar aí um link. Tudo é a base do link. Ele vai colocar um link para você entrar para o grupo. E por fim, a nossa mensagem. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Então, pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Então, estamos te dando várias oportunidades. Assista a nossa aula EQM. É totalmente gratuita. Essa aula será retirada amanhã, no dia 29. Então, aproveite, vá lá e assista que no final dessa aula tem uma surpresa. você conhece a matemática turbinada 2.0? Então, assista a aula EQM que ela está muito legal, ela está muito bacana. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Vamos lá. Tchau.